Mais um vídeo! Que demais! Então, pessoal, já mande esse vídeo aqui, pelo menos pra 10 pessoas do seu WhatsApp. Você vê, né? Ontem eu fiz um conteúdo bem Sônia Abrão, falando que o Whindersson Nunes pode voltar pra Luísa Sonsa. Na verdade, né, o vídeo fala muito mais sobre você enfrentar os problemas da vida, sobre depressão, que inclusive eu já passei por isso, e eu dou dicas de como as pessoas podem passar por isso também. E o vídeo me engajou, ficou mais caído do que o cabelo do dono da van. Então, pessoal, se você gosta do canal, dá essa força, dá essa moral pro canal, compartilhando o vídeo e também vendo o vídeo anterior a esse. Eu vou deixar aqui em cima, é só você clicar, que o vídeo tá muito bom. É claro! E, pessoal, tem um novo mercado de trabalho aqui na internet que as pessoas estão começando a conhecer agora com o nome de nova profissão. Eu mesmo não acreditava nesse novo mercado, mas quando eu decidi entrar nesse novo mercado, ele mudou a minha vida financeira. Só nesses últimos 5 dias, eu fiz mais de 5 mil reais. Olha só aqui o print. Na verdade, eu fiz 6.200 nesses últimos 5 dias. Então, se você enxerga uma nova oportunidade, assim como eu enxerguei nessa nova profissão, fica ligado até o final do vídeo, que eu vou te mostrar como que você vai fazer pra poder entrar hoje nessa nova profissão e transformar o seu celular em uma máquina de fazer dinheiro. Isso você aparecer na frente dos vídeos ou não. Isso vai ser uma escolha sua. Então, fica até o final do vídeo pra você aprender. Certamente que sim! Bom, pessoal, começando mais um vídeo maravilhoso. E hoje a gente vai ver duas coisas interessantíssimas. A primeira é que a vacinação aqui no Brasil, ela tá tão adiantada, mas tão adiantada, que parece que já estão começando a vacinar animais. Olha só esse vídeo. Olha só isso. O que tá escrito naquela faixa? Não dá pra ler. Meu Deus! Tá vendo? Tem o esporte salto com vara e esse é o esporte esmaga vara. É inacreditável, né? É por isso que falam tanto. Não deixe o seu filho cair de cabeça quando criança. Pode dar merda. Olha aí o que pode acontecer. Comenta aí o que você achou desse exemplar rapaz tomando vacina. E agora a gente vai ver uma cena hilária. A gente vai ver o Lula chegando no Piauí. Inclusive, o Lula chegou com carros importados, né? Pra quem fala que é do povo chegar com carros importados, e ele não tava sendo puxado por uma mula. Incrível, né? Mas enfim, o Lula chegou no Piauí, e um senhor de idade foi até o Lula agradecer tudo que o Lula fez até hoje, mas ironicamente foi agradecer o Lula tudo que ele fez até hoje em Cuba. Esse senhor é um comediante, né? Ou seja, até ali todo mundo tava achando que o senhor realmente estava apoiando o Lula. Só que quando eles viram que o senhor realmente não estava apoiando o Lula, sutilmente como um coice de mula, os seguranças do Lula tentaram quebrar o celular do senhor. Vamos ver o vídeo aqui? Ah, e depois a gente vai ver uma jornalista também do Piauí confirmando tudo que o senhor falou pro Lula. Olha só, né? Até a mídia lá tá puta com o Lula. Então vamos ver o vídeo, fica até o final que esse vídeo tá demais, pessoal. Depois eu vou comentar mais, e já deixa o seu like aí, o seu joinha, pra poder ajudar o canal. Olha só, esse é o senhor, hein? Esse é o senhor. Qual é o carro que ele tá? Isso aí, né? Olha o carrinho, bem humilde, né? Um carrinho bem humilde, né? Muito humilde o carrinho, ó. Olha só. E não tá sendo puxado por uma mula. Olha. É um prazer, ex-presidente Lula. Prazer. O senhor é um homem democrático, o senhor respeita a democracia. Eu acredito nisso. Então eu quero aqui dizer pro senhor muito obrigado. Até aí tudo tranquilo, né? Até aí tá tudo muito tranquilo. Muito obrigado pelo porto de Cuba, viu? Não, tudo bem. Obrigado pelo porto de Cuba. Mas o Piauí não tem porto. Não é o direito de liberdade. O Piauí não tem porto, viu? Eu quero dizer pro senhor, ex-presidente Lula. É Bolsonaro, viu? 2022 é Bolsonaro. Pode ter certeza que o Bolsonaro ninguém ganha desse. Obrigado aí. O Piauí não tem estrada, viu? Meu Deus. Eu pego a minha desfleta. O Piauí não tem estrada, viu, ex-presidente? O Piauí não tem estrada, mas o senhor fez o porto de Cuba. Meu Deus. O Piauí não tem porto. Falou na cara, velho. Mas o senhor fez o porto de Cuba, viu? Tô obrigado. Obrigado aí. Ih, ih, que ruim. Não, você não pode pegar meu celular, não. Olha, batendo no senhor de idade. Aí fica a pergunta, né? Quem são os seguranças do Lula? O DJ Ives? Fica a dúvida aí, né? É a dúvida da população brasileira. Não pode pegar meu celular, não. Cara, que isso? Você não pode pegar meu celular, não. Que isso? Meu celular, não. Vou me embora. Eu vou me embora. Pois tudo bem. Vamos lá pra várias situações que a gente consegue identificar nesse vídeo tão pequenininho. Primeiro, o internauta aí, o popular piauiense, foi falar com o Lula e ele agradeceu pelo porto que o Lula construiu, que o PT construiu em Cuba, o porto de Mariel. Primeira coisa que tem que se dizer sobre isso, é verdade. A segunda coisa que tem que se dizer sobre isso, é que o Piauí, onde o ex-presidiário tá, não tem porto. E o tanto de dinheiro que já colocaram pra fazer o porto do Piauí no nosso litoral, você não tem ideia. Nunca foi concluído, ninguém sabe onde foi para esse dinheiro, ninguém sabe, ninguém viu, sumiu. O resultado é que o Piauí não tem porto, enquanto o nosso dinheiro, contribuintes, serviu pra construir porto em Cuba. Uma ditadura, uma ditadura, lá se matam jornalistas, some com jornalistas, estupram mulheres, molestam crianças, ninguém faz nada. É um atentado diário, há décadas, contra o ser humano. Mas o PT mandou dinheiro pra lá. Mas o PT construiu obras estruturantes lá, ao invés de construir no meu Piauí, ao invés de construir no meu Nordeste. É, a pessoa fica revoltada, né? Mas falando na ditadura cubana, aí a gente prossegue comentando esse vídeo. Feito de maneira amadora, né? Porém, genuína. Você viu? Primeiro, não tinha ninguém lá, não tinha ninguém lá, aí é só... É, lembrando aqui que o cara também, ele não fez nada demais, ele só fez uma argumentação, né? Ele não foi pra cima do Lula. Assim como já fizeram com outros candidatos, isso faz parte da liberdade de expressão mesmo. Comissionado. É só a gente mamando. Aí não tinha ninguém lá, velho. Nas tetas do governo do PT aqui no Piauí. Tinha até as cabeças ali. Aí chega o Lula de carro importado. É, também. Veio pra cá no jatinho, tá fazendo uma caravana pelo Nordeste, que ninguém sabe quem que tá pagando esse jatinho pra ele. Ixi. Só comissionado aí. Ó, o índio malino. E tudo zangado. Ó, o que que eu faço aqui com a zanga de vocês, ó. Aí chegou um popular, esfregou na cara do ex-presidiário, que o Piauí não tem porto, que o Piauí não tem estrada, que o Piauí não tem obra estruturante. Foi o que a equipe do ex-presidiário fez? Foi no rumo do popular. Olha aí, como é que eles tratam a liberdade de opinião. Olha aí como eles tratam a democracia. Desse jeito, é com agressão. Foram pra pegar o celular do... Num pobre coitado. É, senhor humilde, né? Que tá exercendo o seu papel de cidadão. Caba-home. É Caba-home. Que não se deixou amedrontar. Por esses cavalo aí. Que ficam defendendo o ex-presidiário. Porque o homem desse era só pra ser escoltado. Só se for pra cadeia. Não é pra eu andar aí com essas regalias, não. Mas eu fiquei irritada. Vem na polícia do Piauí com tanta coisa pra fazer. Tem que fazer escolta pra ex-presidiário. Pra condenar da justiça. E aí você vê. O PT, olha só a incoerência. O PT que diz que defende os mais pobres. Chamaram o cara de pobre. Isso que eu chamo de incoerência, né? E esse senhor, inclusive. Ele foi no programa da Samanta. Pra poder receber. Ele ganhou uma bicicleta nova. E é claro, né? Além de ganhar a bicicleta nova. Ele deixou um recadinho. Um recadinho pro pessoal do PT que humilhou ele. Olha só. E essa mulher que aparece, ela diz nas imagens. Mas você é pobre, né? Olha, que viagem, velho. Como se fosse uma forma preconceituosa. Pejorativa, né? De falar que eu era pobre. Não me senti humilhado por isso. Mas não baixei minha cabeça. Porque ser pobre não é problema. Não é defeito. É óbvio. O defeito é defender uma quadrilha. Uma organização criminosa. Isso não defendo. Mas eu fiz questão de mostrar. Que eu sou pobre. Mas eu sou bolsonarista. Pra acabar com esse estigma. De que o presidente Bolsonaro representa os ricos. Não. Ele representa os pobres. Ele representa os ricos. Os empresários. Os empresários. Ele não há distinção de classe, de cor, de gênero. Nada. Absolutamente nada. E eu acredito também na meritocracia. Eu estou estudando pra passar no Enem. Pô, parabéns. Acredito que eu vou passar daqui a cinco anos no máximo. Eu vou passar pra direito. Daqui a cinco anos só? E com a meritocracia. Eu não quero cota. Nada. A conta que eu quero usar, mas eu não quero cota. A única cota que eu vou usar é o fato de eu ser estudante de escola pública. Ai, minha gente. Olha, olha. Tá vendo? E esse senhor, ele deixa duas lições de vida pra gente. A primeira é que aquele filme Doutor Doliro, que fala com os animais, é verdade. Você vê que esse senhor acabou de fazer um vídeo falando do jumento. A segunda lição é que nunca é tarde pra você correr atrás dos seus sonhos. Seja uma nova profissão, seja praticar um esporte. Se você tem saúde, agradeça a Deus e corra atrás dos seus sonhos. E esse senhor aí deixou a prova disso. Se você tem dificuldade pra correr, fale com o Lula. Os seguranças vão fazer você correr. E você aproveita e corre atrás dos seus sonhos. Essa é a maior lição que esse senhor deixou nesse vídeo de hoje. Fica a dica aí. Bom, pessoal. E se eu te perguntar quanto que você fez de dinheiro no seu celular hoje na internet? 90% das pessoas vão falar absolutamente nada. E se eu te falar que esse tempo que você fica rolando o seu feed do seu Instagram, do seu Facebook, das suas redes sociais, é o tempo que você poderia estar fazendo mais que o salário que você faz no seu trabalho. Eu era um que não acreditava em trabalho de internet. Eu achava que pra poder ganhar dinheiro, tinha que ter faculdade e um trabalho formal. Só que esse trabalho que eu não acreditava, esse é o trabalho que tá pagando as minhas contas hoje. E com esse trabalho, como vocês viram no começo do vídeo, é um trabalho que tá me rendendo mais de 5 mil reais por semana. Isso eu conciliando o meu trabalho aqui no YouTube. Então, assim como eu gostaria que há 6 anos atrás, alguém tivesse me dado essa dica, eu tô dando essa dica pra vocês. É um trabalho que mudou a minha vida financeira. Então, assim, se você tá disposto a aprender a ganhar dinheiro, clica aqui, ó, no primeiro link da descrição. Assiste o vídeo inteiro que vai aparecer pra você, que só o vídeo já vai mudar a sua cabeça. Clica no primeiro link aí, aproveita essa oportunidade de ouro, pessoal. Depois não vai dizer que eu não avisei. Bom, pessoal, comenta aí o que você achou desse senhor ter feito essa pergunta para o Lula. Essa pergunta que muitas pessoas gostariam de ter feito. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Assista também o vídeo anterior a esse. Pessoal, também compartilha, que esse vídeo aqui acabou não engajando. E esse vídeo tá muito bom. Então, dá essa força aí pro canal, é só você clicar aqui na tela. Espero que tenha gostado do conteúdo. E a gente se vê aonde, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo, seu Anibal.